Dando continuidade aos nossos exercícios, eu tenho sempre questionado a meu aluno, querer, dizem muito, é poder. Eu sempre digo, querer é o próximo, é o primeiro passo para transformar, chegar no poder. Transformar o sonho em realidade, tá certo? É o primeiro passo, querer é o primeiro passo. Vamos dando continuidade aos nossos exercícios. Questão de número 6. Diz assim, sejam m e n conjuntos que possuem um único elemento comum, certo? Se o número de subconjunto de m é igual ao dobro do número de subconjunto de n, o número de elementos do conjunto m unido com n. Então, cuidado. Agora nós vamos começar. Ó, m é o conjunto que possui um único elemento em comum. Em comum, o que é isso? Comum é a interseção. A interseção comum indica o que? Elementos que estão nos dois conjuntos. A interseção b. Ok? Se o número... Opa! Não é o número de elementos. Alerta geral. Isso aqui não é o número de elementos. É o número de subconjuntos de m é igual ao dobro do número de subconjunto de n. O número de elementos de m unido com n. Então, vamos lá. Vamos pegar dados. Está certo? Então, vamos lá. Diz assim, está. Então, qual é a informação que eu tenho? Eu tenho que... Está certo? Que o número de elementos da interseção, de a interseção b, é igual a 1. Pronto. Essa é a informação. Ele diz que o número de subconjuntos, ele diz que possui um nome... Se o número de subconjunto de m... Número de subconjunto de m, ó... É o número de subconjunto de m. Então, eu posso escrever... Então, ó... Número de subconjunto de m. N. Então, vamos ver aqui. Número de subconjunto. N de p. Então, deixa eu usar a simbologia aqui para não ficar tão carregada. Certo? Então, vamos usar a simbologia aqui. Então, ó... N. Certo? Então, vamos ver aqui. N de p de m. Ó... Número de subconjunto de m. Então, ele diz que o número de subconjunto de m é igual ao dobro, duas vezes, o número de subconjunto de m. Então, o forte da questão é essa simbologia aqui, matemática. O forte da questão. O número de subconjunto de m é o dobro... Aqui. É o dobro... Vamos chamar bem a atenção. É o dobro de número de subconjunto de m. Então, vamos agora... Porque nós conhecemos. Quem é o número de subconjunto? É 2 elevado ao número de elementos. O número de subconjunto é 2, certo? É 2. Então, vamos ver aqui. Ó... O número de subconjunto é 2 elevado ao número de elementos. Certo? É o número de elementos. Número de subconjunto. Então, aqui eu tenho 2 vezes... O número de subconjunto de m é 2 elevado ao número de elementos de n. Aqui nós temos um caso de produto de potência de mesma base. O que diz a regra? Conserva-se a base e soma os expoentes. Então, o número de elementos de m, está certo? 2 elevado a n de m é igual a 2 elevado a 1, produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, tem uma propriedade que diz, na igualdade de potência de mesma base, Na igualdade de potência de mesma base, você deve igualar os expoentes. Na comparação de potência de mesma base, Lembre! Na comparação de potência de mesma base, você tem a igualdade dos expoentes. Então, o número de elementos de m é igual a 1, mais o número de elementos de n. Pronto! Eu tenho essa informação. E essa daqui. O que o nosso amigo está querendo na questão? O nosso amigo está querendo na questão, Ele quer saber quantos elementos tem um conjunto m unido com n. Quantos elementos tem um conjunto... Ele pergunta quantos elementos... Deixa eu usar a simbologia para não ficar tão cheio. Aí, ó... Quantos elementos tem m unido com n? Então, começa a brincadeira. É o número de elementos de m, já vimos lá atrás, Número de elementos da união, Mais... O número de elementos de n, menos o que é comum. Então, o número de elementos de m, interseção com n. O número de elementos da união é o número de elementos... Lembre-se, isso só vale... Lembre-se, meus queridos, só vale para dois conjuntos. Se eu quero saber quantos elementos tem a união, Eu pego todos os elementos de m, junto com todos os elementos de n, E tiro que é elemento comum. Então, agora vamos substituir valores. Eu quero saber quantos elementos tem m unido com n. Quantos elementos tem m? Está aqui ele, ó... Quantos elementos tem m? 1 mais... Ó, tem 1 mais... Número de elementos de n. Menos... Menos... Opa! Esse primeiro, mais... Número de elementos de n, menos... Quantos elementos comuns? Está aqui ele? Certo? Elementos comuns, está certo? De m com n, certo? É igual a 1. Certo? Aqui a gente está falando a e b. Na realidade, só para força de expressão, Eu estou falando do conjunto m e do conjunto n. Na realidade, isso aqui. Fazendo o pituzinho gostoso, eliminando esse rapaz com esse, Aí o que nós vamos ter? O que nós vamos ter? Nós vamos ter que o número de elementos de m unido com n, Na realidade, olha, somando isso aqui, Vai dar duas vezes o número de elementos de n. Pronto. As informações que eu tenho vão só até aqui. As informações que eu tenho, elas vão até aqui. Então, observando agora, está certo? As nossas opções. Ele pergunta o número de elementos da união. Ele diz, é o triplo o número de elementos de m? Não. Então, lembre-se, vou forçar bem aqui. O número de elementos da união de m unido com n, Na realidade, é duas vezes o número de elementos de n. Essa opção, está certo? Da questão de número 6, está em quem? No item E. Que diz, olha lá, que diz, está certo? O número de elementos, olha para mim, olha, veja, atenção. O número de elementos, está certo? Da união, é o dobro do número de elementos de n. Então, está aqui. Então, o item correto, é o item E. Então, lembre-se, precisa ter atenção, está certo? Construa o seu conhecimento, certo? Vamos ver agora uma situaçãozinha para relembrar alguns conceitos. Lá atrás, quando eu falo de múltiplos, quando eu falei de visores. Então, todo momento há uma correlação. Está certo? É como se a gente estivesse arrumando um livro em cima do outro. Conhecimento é a mesma coisa, vai arrumando, entendeu? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Opa! É isso que nós queremos. É que você chegue lá. Está certo? Lembre-se, nós temos lá. Vamos chegar. Então, o que diz essa questão de número 7? D são os divisores positivos de 24. M são os múltiplos positivos de 3. E S é de interseção M. N é o número de subconjuntos de S. Deixa eu te chamar a atenção. Olha, olha aqui o que eu tenho. Ele está falando número de subconjuntos. Lembre-se, número de subconjuntos, não esqueça, é 2 elevado ao número de elementos. Número de subconjuntos é 2 elevado ao número de elementos. Isso é o N que ele quer. Então, vamos agora à resolução da questão. Então, vamos lá. O que ele diz? Ele diz que D, o conjunto D, está certo? São os divisores positivos de 24. Divisores positivos de 24. Dá tranquilo para a gente fazer, só imaginando. Quem divide 24? O 1, divisor positivo. O 2, está certo? O 3. O 2, o 6, o 8, o 12. E quem? O 24. Divisor é um conjunto finito. M são os múltiplos de 24. Opa, os múltiplos de 3. Ora, o múltiplos de 3, então, implica o quê? Os múltiplos de 3. Então, implica que você simplesmente... Então, vamos ver aqui. Ó, então, eu tenho os divisores. Aqui nós temos divisor de 24. Não foi isso? E aqui eu tenho os múltiplos de 3, para você ficar bem... Então, é simplesmente pegar... Ele diz que os múltiplos positivos de 3. Então, multiplicar os naturais e multiplicar por 3, tirando o 0. Então, 3 vezes 0 é 0. Então, 3 vezes 1, 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18, 21, certo? 18, 21, 24, tá bom. E aqui, reticençazinha para dizer que continua. Então, primeiro, eu quero o conjunto S... Lembre-se, ele está impondo que o conjunto S vai ser de interseção com m. A pergunta é a seguinte. Quem é comum? Vamos verificar. Ora, para fazer essa ideia de comum, você pega primeiro... Na realidade, o conjunto que tem menos elementos. Menos elementos. Então, vamos lá. Tem 1 nos 2? Não. Tem 1 nos 2? Não. Comum. O 2, tá comum? Não. O 3, olha aqui. O 3 é comum. Certo? O 3 é comum. 4 é comum? Não. Quem é comum? 6. 8 é comum? Não. 12 é comum? É. 12 é comum. Tá certo? Interseção, que é comum aos 12. 24 é comum. Então, vamos nós aqui. Vamos pegar os nossos dados. Quem é comum aos dois conjuntos? Quem é comum? É o 3, é o 6, é o 12 e é o 24. Lembre-se, ele não está interessado, tá certo? O N. O N diz o quê? É o número de subconjunto de S. Então, o N é 2 elevado ao número de elementos do conjunto S. Então, 2. Quantos elementos tem o conjunto S? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, quantos elementos tem o conjunto S? 4 elementos. O número de subconjunto de S é 2 a 4, que é 16. Ok? Então, vamos fechar agora o nosso gabarito. Então, tem cuidado. Nós sabemos que nós temos um problema sério de pressa. Mas, essa pressa ou insegurança, às vezes, é apressada, não vai dar tempo. Isso pode lhe prejudicar. Outra coisa, a leitura da questão, ela tem que ser bem mais objetiva. Se você está tendo dificuldade, então não tem problema não. Quando você estiver exercitando, vai lendo devagarinho, vai exercitando, tá certo? Eu uso sempre uma técnica, que eu uso sempre, é o seguinte. Eu pego sempre um jornal, uma revista, e dou uma lida, tá certo? Para ter uma ideia melhor. Eu pego um parágrafo, um textozinho, e leo rápido. Rápido. E depois eu tento contar a história. O que foi que eu li? Tá certo? Foi o que eu li. Isso melhora bastante a leitura. Chamamos leitura dinâmica. Tá certo? Porque a mente vai exercitir isso, para você ver interessante. O que ele quer na questão? Número de subconjunto de N. Nós encontramos o quê? Lá, nós encontramos 16. 16 está em quem? No item B de bola. Certo? Então, lembre, a sétima questão, lembre, a sétima questão, 16. B de bola. Certo? Então, dando continuidade às nossas questões. Então, eu tenho a questão de número 8. Vamos com muita atenção. A questão da Fundação Carlos Chagas. Não é qualquer uma. Vamos à leitura. Consultadas 500 pessoas sobre as emissoras de TV, tá certo? A que, habitualmente, assistem. Obtevemos o resultado seguinte. 280 pessoas assistam o canal A. 250 assistam o canal B. E 70 assistam ou assistem outros canais distintos de A e B. O número de pessoa que assiste A e não assiste B. Gente, cuidado, essas perguntas. Pronto. Isso aqui é o nosso problema. Então, vamos agora. O que é que nós temos? Nós temos dois, né? No nosso caso, na questão, tá certo? De número 8. Certo? Nós temos dois conjuntos. Então, eu imagino aqui o conjunto A. Eu imagino aqui o conjunto B. Então, eu estou imaginando aqui o conjunto A e o conjunto B. Quais são as informações que eu tenho? Consultado 500 pessoas. Então, lembre. O total, não esqueça. O total, tá certo? Na realidade, são 500. Pronto. Eu tenho que colocar aqui dentro. Na realidade, eu tenho que colocar 500 pessoas. Pronto. Essa é a ideia. Então, vamos começar a brincadeira. TV que atualmente obteve o sistema de retraso. 280 assisto o canal A. Então, aqui eu tenho que distribuir 280 pessoas. Canal A. 280 pessoas assistem o canal A. 250 assistem o B. Então, aqui eu tenho que colocar 250. Tá certo? Então, lembre. Aqui eu tenho que colocar, certo? No B. Lembre. Eu tenho que colocar no B. Lembre. No B. Eu tenho que colocar 250. Pronto. Obteve o resultado seguinte. 280 assiste o canal A. 250 assiste o canal B. E 70 assiste outros canais distintos. Ora, essa região é para colocar A. Essa região é para colocar B. Quando ele diz 70 assiste outros canais distintos, está fora de quem? De A e B. Então, 70. Então, vamos agora fazer as regras. Ora, se o total é 500, se eu tirar 70, é que está dentro de A, vai dar exatamente 470. Vamos usar aquelas regrasinhas. Lembre. Se eu somar 280 mais 250, então, vamos fazer as continhas. Se eu somar 280 mais 250, quanto é que vai dar? 280 de A, 250 de B. Vai dar zero, certo? Fazendo uma correção, pacífico. Fazendo uma correção. Isso aqui, pacífico. Eu já tinha visto. Beleza. Eu li seu pensamento. Beleza. Isso aqui, na realidade, dá 430. Ah, beleza. Então, vamos lá. Então, eu tenho o total. Eu tinha 500, tirei 70. Ficou 430. Se eu somar 280 mais 250, vai dar 0, 13, tá certo? 4, 5. Deu 530. Ora, na realidade, era para ter dado quanto? Lembra daquela dicazinha que tem lá na aula anterior? Era para ter dado quanto? Era para ter dado 430. E deu quem? 530. Então, se eu pegar 530 tirando 430, que dá quem? Na realidade, dá 100. Certo? Na realidade, 100. O que é esse 100? Na realidade, é a interseção. Vou repetir para você. Olha aqui. Preste bem atenção. Quando eu tenho dois conjuntos, quando eu somar a quantidade de um com o outro, tá certo? Na realidade, o que vai acontecer? Vai ter elementos comuns. Se tiver elementos comuns, então, na realidade, esse elemento aparece duas vezes. Então, eu tenho que tirar ele. Então, você somou. Voltando para a tela. Quando nós somamos 280 mais 250, era para ter dado quem? Era para ter dado 430, que é o todo que tem nesses dois. Se deu 530, a diferença representa o quê? A interseção. Então, agora, vamos completar. Lembrem, 280 eu tenho que colocar dentro do conjunto A, nesse espaço. Se eu já tenho 100, 280 tira, também a continha bem aqui em cima, 280. Se eu tirar 100, vai dar quem? 180. Repetindo, 280. Já tem 100, então, fica 180. 250, se eu tirar 100, Então, lembre-se, se eu tirar 100, vai ficar 150. Então, eu tenho 180 exclusivo de A, 100 está em A e B, e 150 exclusivo de A, e 70 fora. Então, vamos ver agora o que é que o nosso amigo quer saber na questão. Vamos com muita atenção. Ele diz o seguinte, o número de pessoa que assiste A e não assiste B. Número de pessoa que assiste A, vou repetir. as pessoas que assistem A estão aqui. As pessoas que assistem A. Não assiste B. Então, você vai tirar, lembre-se, você vai tirar B. Então, se você tira B, você fica só com essa partezinha aqui. Então, lembre-se, olha aí como está fácil. Ele quer saber quantos elementos, ele quer saber quantos elementos assiste A, não assiste B. Então, desse 280, eu tenho que tirar 100. Então, sobra quem? 180. 180, está em que resposta? Em qual item da questão? 180, está em C de casa. Simples até demais. Está certo? Até demais. Mas a técnica é essa. Isso funciona para dois problemas. Dois conjuntos. Então, vamos dando continuidade aos nossos exercícios. questão de número 9. Está certo? Número 9. Certo? Diz assim, numa universidade, são lidos apenas dois jornais. X e Y. 80% dos alunos leu o jornal X. E 60% o jornal Y. Sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais. Assinale a alternativa que corresponde ao percentual de alunos que lê ambos os jornais. Ora, uma tecnicia bem simples. Se eu não estou falando em 100%, se eu estou falando em percentual, eu imagino quem? 100%. Então, vamos lá. Em uma universidade, vamos chamar a atenção que me interessa. Em uma universidade, são lidos apenas jornais X e Y. Só tem esses dois jornais. 80% certo? Ele leu o jornal X. Certo? E 60% o jornal Y. Pronto. Sabendo que todo aluno leu todo pelo menos um dos jornais. Então, tem que ler jornal. Assinale a alternativa que corresponde ao percentual de aluno que lê ambos os jornais. Ó, ambos os jornais. Então, vamos ver aqui. Então, eu imagino, ó, vamos imaginar os dois conjuntos. Certo? Vamos imaginar aqui os dois conjuntos. Então, conjunto X e conjunto Y. Então, vamos ver os dados. O conjunto X é 80. Leu o conjunto X. O conjunto Y lê 60. Ora, se eu somar o todo, lembre, o todo representa quem? representa 100. Temo percentual, o todo representa 100. Então, se eu somar 80 mais 60, vai dar, na realidade, 140. Ora, eu era para ter dado 100. Deu 140. Então, 100. Se eu tirasse, se eu pego o 140, né, o todo. Então, era para ter dado 100. Então, se eu pegar 140, tirar 100, fica quem? 40. Então, na realidade, o que representa esse 40? Pronto. O que representa é a interseção. Dois conjuntos se faz dessa maneira. Soma e o que passar é o que interessa. Que representa o quê? A interseção. Então, lembre, vamos trabalhar de novo, na mesma teclazinha, tucu, 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 vamos bater na mesma tecla. No conjunto, preste atenção, no conjunto X, eu tenho que colocar quem? 80. Já tem 40. Então, 80, tira 40, ficou quem aqui? 40. No conjunto Y, eu tenho que colocar 60. E Y, já tem 40. Então, 60, tira 40, tem 20. lembre, todos estão aqui. 40 mais 40 dá 80, certo? 40 mais 40 dá 80, mais 20 dá 100. Agora, o que é que o nosso amigo está querendo na questão? Certo? O que é que ele tem? Então, vamos ler com atenção. Ele diz, sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais, assinala a alternativa que corresponde ao percentual de aluno que ler ambos os jornais. Então, eu fiz a figura para me dar um amadurecimento maior a você. Porque, na realidade, o que é que o nosso amigo está querendo? É isso aqui. Ambos os jornais. Em termos percentuais, se o todo é 100%, aqui, representa o que? 40%. Então, na realidade, o que é que nós temos? Certo? Então, a resposta correta é quem? C de casa. C de casa. Eu tenho uma curiosidade para... Eu tenho uma curiosidade. Certo? Eu tenho uma curiosidade. Então, vamos ver aqui. Ora, Pacífico, me diz uma coisa. Coisa rápida. Eu tenho um conjunto x, que isso aqui, na realidade, é 80. Eu tenho um conjunto ir, na realidade, é 60. Eu poderia, Pacífico, ter imaginado assim, não era? Poderia. x, aqui é 80, menos x. Aqui 60, só tem x, aqui é 60, aqui é menos x. se eu somar 80, menos x, mais x, mais 60, olha aí, menos x, todinho, tem que dar quanto? Tem que dar 100. Ah, Pacífico. Eu lembro que era assim que eu fazia. Faz o pituzinho aqui com x, então vai dar 140, menos x, é igual a 100. Então eu tenho que 140 menos 100 é igual a x. Então resposta x é 40, em termos percentual, 100%. Ah, Pacífico. Era assim que eu fazia. Sim, com dois conjuntos, não há necessidade nisso. Lembre, técnica, você vai adquirindo, vai amadurecendo, exercite. Esse é o caminho, exercitar. Nós chegaremos lá.